Boa noite, eu sou Vanessa Lipelt, editora do Congresso em Foco Insider, e é um prazer ter a sua companhia aqui conosco no Congresso em Foco Talk. E dando prosseguimento à nossa série de entrevistas com presidenciáveis, nossa convidada de hoje é a única mulher pré-candidata ao Planalto, a senadora Simone Tebet, do MDB, de Mato Grosso do Sul, ex-prefeita de Três Lagoas e ex-vice-governadora, Simone é filha do ex-presidente Rames Tebet, também do MDB. Foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a primeira líder da bancada feminina e a primeira mulher a concorrer, em duas oportunidades, à presidência da Casa. Mesmo não fazendo parte oficialmente da comissão, ela foi um dos principais destaques da CPI da Covid, onde virou uma pedra no sapato do governo. Simone Tebet foi eleita a melhor senadora, entre todos os senadores, pelo júri especializado em três das quatro últimas edições do prêmio Congresso em Foco, inclusive a nossa última edição. E ao receber o troféu no ano passado, Simone fez um duro discurso em defesa da democracia e anunciou que não concorrerá à reeleição. Vamos agora, essa foi a nossa convidada de hoje, Simone Tebet, e a gente vai ver agora um vídeo que o nosso Thiago vai soltar sobre a senadora. Não há nada fora da política, não há democracia sem a boa política, não há justiça social sem política e sem partidos fortes e constituídos. Que nós possamos agir e reagir contra o arbítrio, eu gostaria de citar Paulo Freire, porque é preciso estarmos unidos para que possamos juntos combater o autoritarismo, defender a democracia e as instituições democráticas. E ele fala sobre a importância de se acreditar e esperançar. Abre aspas, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire, juntemos-nos, portanto, com outros para fazer de outro modo em 2022, numa ampla frente democrática para derrotar o autoritarismo e o governo autoritário que hoje impera neste país. Muito obrigada. E essa é a nossa convidada de hoje, Simone Tebet, num discurso forte, contundente a favor da democracia, na entrega do Prêmio Congresso em Foco 2021. E para nos acompanhar nessa entrevista, eu tenho as participações de Rudolfo Lago, diretor do Congresso em Foco Insider, produto de informação e análise voltado para assinante do Congresso em Foco. Boa noite, Rudolfo. Boa noite. Nós temos... Boa noite. Nós temos também a presença de Edson Sardinha, diretor de redação do Congresso em Foco. Boa noite, Edson. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rudolfo, senadora e todo mundo que estamos acompanhando. E agora, boa noite, senadora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por atender o nosso convite. Boa noite. Antes de mais nada, pergunto se conseguem me ouvir bem. Eu tive um problema no áudio. Perfeitamente, senadora. Então, tá bom. Perfeitamente. Então, nós vamos começar agora a rodada aqui de perguntas. A gente vai começar, então, com o Edson. Senadora, boa noite mais uma vez. Enfim, nós vamos conversar ainda muito sobre eleição presidencial, mas não dá para fugir do grande assunto do dia, né? Quer dizer, em todo o mundo, que é a invasão da Rússia na Ucrânia. Eu queria saber da senhora, como é que a senhora avalia as primeiras reações do governo brasileiro em relação a essa crise? Bom, para variar, dando em nome da Vanessa, cumprimentar a todos, né? Para variar, é um governo que se omite. Nós temos uma das melhores diplomacias do mundo. O corpo diplomático brasileiro é de causar inveja. Nós temos o Itamaraty que sabe, né? Esses momentos de crise, de ameaças de guerra, como agir. Infelizmente, não é deste governo, é importante lembrar, mas normalmente o Ministério das Relações Exteriores vem, nos últimos anos, vem tendo ideologia dentro desse processo. E quando nós falamos de guerra e paz, quando falamos de relações internacionais, não pode haver ideologia, não pode haver lado. O lado é um só, é o que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal fala na nossa soberania nacional, e que nós, como signatários que somos, e temos assento no Conselho de Segurança da ONU, temos que garantir também a outros países o direito à autodeterminação do seu povo e à soberania e o seu espaço territorial. Então, quando nós temos um país, seja de qual razão for, um país que começa, ameaça uma guerra maior e invade a área territorial de outro, o Brasil tem que ser o primeiro a dizer que está na hora de sentar na mesa de negociação, está na hora de, com diálogo e democracia e diplomacia, buscar uma saída diplomática, repito, através do diálogo e da paz para essa situação e para esse problema. Faltou, acho que falta ao mundo isso, está faltando ao mundo não só a civilidade, não só os valores, que são valores que os grandes estadistas sempre tiveram, mas a capacidade de dialogar. Esta crise que já era anunciada, era uma guerra anunciada, ela já vinha sendo denunciada há algum tempo. Então, falo do Brasil, mas falo também de outros países. É hora de respirar, é hora de ter equilíbrio, chamar o mais rápido possível. É óbvio que nós estamos diante de uma situação emergencial, é óbvio que agora nós temos que falar mesmo em sanções econômicas, não tem saída, mas se nós tivéssemos essa conversa, esse diálogo com vocês há quatro, cinco dias atrás, de repente, se nós estivéssemos falando naquele momento, a mensagem que teria que ser dada era essa. Agora é hora realmente de tentarmos focar no aspecto econômico a Rússia, para que a Rússia possa voltar a querer dialogar, dar uma trégua, que eu acho que em breve também é possível que aconteça, para que todas as partes interessadas possam estar intermediando uma solução o mais rápido possível para esse conflito. Vamos agora com uma pergunta do Rodolfo. Rodolfo, está sem áudio. Uma constante nessas coisas. Uma constante nessas lives, normal, acontece. Senadora, a senhora é a única candidata mulher, pré-candidata mulher à presidência da República. E isso é uma constante. Apesar de a gente já ter tido uma presidente da República mulher, a presença feminina na política brasileira ainda é muito pequena. Como é que a senhora avalia o fato de ser a única mulher pré-candidata a presidente? E de que forma a senhora acha que isso pode auxiliá-la ou atrapalhá-la na escolha do eleitor? Rodolfo, essa pergunta tem uma particular singularidade no dia de hoje. Não é à toa que eu começo respondendo dessa forma. Hoje o Brasil completa 90 anos do voto feminino. Há menos de um século a mulher passou a ter direito de votar e ser votada. Então você imagina, né? Primeiro votar e só depois ser votada. Então você imagina o quanto que nós tivemos e que temos que abrir portas ainda. Não só na pauta econômica, mas especialmente na pauta política. Nós somos subrepresentadas. É importante você pensar, obviamente, que essa subrepresentação vem de uma série de fatores, não só da legislação, mas de se mudar uma cultura, uma mentalidade da população brasileira. Havia um sentimento de que mulher não vota em mulher, quando na realidade não é isso que acontece. Não era dado às mulheres a mesma equidade dos homens nas campanhas eleitorais. Hoje isso está resolvido. Numa única eleição em que isso aconteceu, que foi há dois anos atrás, menos, um pouquinho mais, há três anos atrás, na última eleição para o Congresso Nacional, em que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que se a mulher é 30% de vagas, é destinado às mulheres para candidaturas, tem que ter 30% de tempo de rádio e de televisão, e tem que ter 30% do fundo eleitoral e partidário, nessa única eleição, nós aumentamos em quase 50% o número de parlamentares femininas no Congresso Nacional. Passamos de 55% para 74%, 75%. O que significa? Que basta dar oportunidade, visibilidade para a mulher, dizer que Brasil que ela quer e para quem ela quer esse Brasil. Então, diante desse cenário, do cenário de eu ter sido, Rodolfo, a primeira mulher prefeita da minha cidade, reeleita prefeita, a primeira mulher vice-governadora, todas as primeiras vezes, tendo que abrir essas portas em pleno século XXI, me fez chegar hoje como pré-candidata à presidência da República. No Senado Federal, fui a primeira mulher a ser presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, a primeira mulher presidente da comissão considerada, para muitos, como uma comissão masculina, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a primeira mulher líder da bancada feminina, a primeira mulher pré-candidata, ou candidata à presidência do Senado. Então, no momento em que eu percebi que não haveria candidaturas femininas, mesmo sabendo que eu estou no final do meu mandato, candidato a todo um risco dessa situação, eu não poderia e não posso, em nome das mulheres brasileiras, que é a maioria da população brasileira, num momento de crise social, onde o social, onde o que interessa para as pessoas, o que interessa para a população brasileira, é tratar do social, da desigualdade avassaladora, tanto social quanto regional, é da discriminação em relação à mulher, ao negro, a sua orientação sexual, a religião que tem, aonde mora, quando nós estamos falando que o que mais vai imperar como bandeira, como pauta da política brasileira, é diminuir a desigualdade, combater a fome, diminuir o desemprego, a miséria no país, como ficar sem uma mulher pré-candidata para falar sobre a ótica feminina, repito, o Brasil que nós queremos para os nossos filhos, e para quem queremos esse Brasil. Então, eu vejo a minha pré-candidatura como uma grande responsabilidade para que nós possamos, sempre, desde Marina Silva, ter sempre uma mulher pré-candidata para defender os interesses da mulher, que nada mais é do que o interesse da família, da criança, do jovem, do adolescente, do idoso, enfim, que nada mais, nada menos é do que defender os interesses mais nobres e mais caros do Brasil. Senadora, complementando, então, em um resumo, por que o eleitor brasileiro deveria escolher entre as opções que tem a senhora para presidir o Brasil a partir do ano que vem? O que a senhora diria a esse eleitor? Bom, aí já não é pelo fato de eu ser mulher, aí é pela... Primeiro, porque eu venho me preparando e estou preparada para assumir esse posto, pela minha experiência, pela experiência que tive como gestora, como advogada, como professora universitária, como vice-governadora, enfim, por tudo que pude fazer para o meu município, depois para o meu estado e agora no governo federal. Porque sabemos que o problema maior do Brasil é a desigualdade social e nós temos um programa de estado a ser apresentado num momento oportuno para o Brasil. Porque sabemos que o maior problema que o Brasil precisa enfrentar e só vamos ter futuro com isso se nós optarmos por um nome que não seja esse nome da polarização. Nem voltarmos ao passado de um governo do PT que já teve 15 anos para mostrar para que veio, que não tirou o Brasil da miséria, a não ser temporariamente por programas de assistência social, mas não gerou o desenvolvimento necessário para que as pessoas pudessem sobreviver fruto do suor do seu próprio trabalho, entre outras coisas, entre o populismo, o patrimonialismo, as denúncias que o governo do PT teve no passado e muito menos a como opção para o país permanecer no presente de um governo insensível que não conhece as riquezas do Brasil, as nossas potencialidades e muito menos os nossos problemas, que mostrou a sua insensibilidade, a falta de solidariedade, a falta de amor ao povo brasileiro, especialmente no trato da pandemia, levando, fruto da sua inércia, a omissão dolosa, a morte milhares de pessoas. Em função de tudo isso, a população brasileira precisa ter uma alternativa do meio, porque nós representamos o maior partido do Brasil, mas o partido que defende a democracia, o partido que defende o caminho do diálogo, da tolerância, de que não é uma questão de Estado mínimo ou Estado máximo, mas o Estado necessário, parceiro da iniciativa privada, que vai fazer a verdadeira transformação social. Então, diante de todos esses cenários, pela experiência, vir me preparando para esse momento, porque temos um grande partido conosco e representamos o equilíbrio e a ponderação que a população hoje tanto quer e precisa para ter paz, para poder olhar para o futuro, olhar para a frente, é que eu acredito que temos condições de ser a candidata do Centro Democrático e, consequentemente, ir para o segundo turno. E quem quer que vá desse Centro Democrático para o segundo turno, ganha as eleições para presidente da República. Senadora, a senhora foi candidata duas vezes à presidência do Senado, na primeira vez, acabou retirando na última hora a sua candidatura, mas enfrentou resistência dentro do seu partido. O que faz a senhora acreditar que dessa vez vai ser diferente, já que pesa também, a gente sabe, pesam os interesses regionais também? Como é que a senhora vê essa unidade do MDB em torno da senhora? A senhora acredita que vai conseguir? Eu acredito que já consegui, Sadinha, até pelo processo que dessa vez é inverso. Veja, não fui eu que pedi para ser pré-candidata, o MDB que pediu e é muito fácil de se entender. No país tão polarizado como o nosso, o MDB é o maior partido que tem maior capilaridade, que tem maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e maior número de filiados. Se nós não tivermos uma pré-candidatura agora, simplesmente o partido vai se fragmentar. Alguns iriam para apoiar o ex-presidente, outros iriam para apoiar o atual presidente. Nós não temos consenso e nós não conseguimos. Se eu falar agora, nesse momento, eu não sou mais pré-candidato do MDB, o MDB não tem alternativa, porque o MDB do Norte e Nordeste tem uma tendência mais para ir para o ex-presidente e o do Sul e do Sudeste uma tendência a, num primeiro momento, a ficar com o atual presidente, com muitas exceções. Então, o partido precisa de um candidato justamente para essa unidade, como é o caso de muitos partidos. Eu estou falando pelo MDB, mas se vocês colocarem na balança os grandes partidos hoje do Brasil, eles estão apostando em candidatura própria ou em torno de um candidato em centro, o que não há realmente consenso no sentido de, já nesse primeiro turno, optar por um ou por outro. Então, é por isso. E pelos apoios que eu já estou tendo, nós já temos 20 dos 27 diretórios regionais, eu tenho todo o suporte do presidente do MDB, da executiva do partido e toda vez que alguém me questiona lembra sempre de um único senador. Então, o que mostra que ser um único senador falando é que a gente tem mais do que a unanimidade, a maioria dos senadores, dos deputados federais nessa marcha que é uma marcha do MDB a favor do Brasil. Senador, a gente tem aqui vários internautas participando. Eu gostaria, então, de convidar todos mandem perguntas para a senadora, nós faremos essas perguntas. Tem algumas mulheres parabenizando aqui a sua participação. Nós temos a Marijane Granado dizendo que precisamos de mulheres na política. Orgulho demais, Simone. Temos aqui a Josefina também lamentando que no país as mulheres não são reconhecidas pelas próprias mulheres. Então, a gente tem aí a participação das mulheres aqui. Mulheres, então, mandem perguntas que nós faremos aqui mais para a frente para a senadora. Vamos seguir aí com o Rudolfo. Senadora, o MDB, chamado de PMDB à época, teve o nosso primeiro presidente após a redemocratização, José Sarney, após o falecimento de Tancredo Neves. E depois, nas vezes em que o MDB disputou eleições, o desempenho dos candidatos foi um desempenho muito modesto, com Ulisses Guimarães, com Orestes Coerce, depois passou muito tempo sem ter candidato nenhum à presidência da República e com Henrique Meirelles de novo o desempenho foi modesto. E em outras vezes a gente viu ali situações em que algumas candidaturas foram postas inicialmente para depois ali se negociar posições em outras alianças. Eu pergunto à senhora como a senhora avalia que não possa acontecer com a senhora uma dessas duas coisas, ou ter um desempenho modesto ou ser apenas uma peça para negociar mais adiante alguma posição em alguma aliança. Bom, essa segunda parte da sua pergunta eu já respondi, Rodolfo, é uma questão de sobrevivência do partido. Não tem o que negociar nem como negociar porque racha o partido literalmente no meio. Não há consenso dentro do partido, o partido não admite estar apoiando um ou outro candidato no primeiro turno. E a primeira pergunta, a primeira parte da sua pergunta eu respondo da seguinte forma, é que o MDB nunca tinha apresentado uma candidatura feminina à presidência da República, eu sou a primeira. Por isso que eu acredito sim na minha pré-candidatura num eleitorado majoritariamente feminino. Eu tenho uma imagem, acredito que de credibilidade pelo todo o trabalho, sou uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, que ama o meu país, coloquei a minha vida toda à disposição do servir, as pessoas que acompanham o meu trabalho me conhecem, tenho coragem de enfrentar os desafios, não cheguei à toa onde cheguei, sendo a primeira mulher candidata à presidência do Senado, enfrentando na CPI pela bancada feminina o direito da mulher a ter voz, mesmo na eleição, quando impus uma mulher ter que estar na comissão mais importante do Congresso Nacional, tive o privilégio de presidir a CCJ, discutindo e aprovando os projetos mais importantes para o país naquele momento, e no retrocesso da minha história, desde a época em que fui candidata e prefeita da minha cidade natal também a primeira mulher. Então, assim, coragem não me falta, sei da responsabilidade que tenho para honrar não só as mulheres brasileiras, mas para defender a família, as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam, tenho uma lista de serviços prestados, é só analisar o meu histórico, o meu trabalho, venho de uma formação jurídica, como operadora de direito e, por isso, sei a importância de se cumprir aquilo que está na Constituição, que é defender a democracia e dizer que não abrimos mão de tudo que ela representa, de que a segurança jurídica é o único caminho que nós teremos para garantir que os investidores estrangeiros possam trazer dólares, investir no Brasil. Nós temos que dizer que não somos caloteiros, que nós honramos compromissos, que garantimos a segurança jurídica e institucional do Brasil para que esses investimentos bilionários venham e gerem emprego para a população brasileira, já que o cobertor é curto, o orçamento brasileiro está amarrado, ele está vinculado, ele está carimbado para as despesas específicas. Então, tudo isso me dá o conforto de dizer que temos condições de caminhar nessa campanha e ir até o final. lembrando que nós temos que trabalhar com pesquisas, as pesquisas são muito claras, eu sou de todos os pré-candidatos que têm menor rejeição, porque sou a mais desconhecida, não acho que isso seja algo ruim, pelo contrário, acredito que quando nós colocarmos a campanha na rua e já vou começar depois do carnaval, todos os finais de semana se percorrer todos os estados brasileiros, não só as capitais de preferência, pelo menos, mas uma cidade do interior de cada estado, me apresentando e apresentando as propostas que temos para tirar o Brasil dessa crise social sem precedentes, estamos diante de uma verdadeira tragédia social, porque nós estamos falando de uma miséria sem precedentes com alto desemprego e com uma economia estagnada, apesar da inflação descontrolada e o que é pior ainda é uma inflação que ela não vem do consumo, então ela vem de uma raiz, de uma razão muito mais profunda quando nós estivermos nos apresentando ao Brasil, conversando com as pessoas, olho no olho, mostrando a nossa verdade que nós temos como projeto de paz, eu tenho certeza que nós temos condições de crescer nas pesquisas e ser, senadora, daí a predidata do Centro Democrático. Senadora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, a senhora falou em pesquisa, a senhora faz parte do grupo chamado Terceira Via, e nós vemos aí os resultados da pesquisa que esse grupo, a Terceira Via, não decolou. A senhora acredita em qual momento esse grupo vai decolar e a senhora também falou que a senhora é a que tem a menor taxa de rejeição. A senhora acredita que em algum momento os outros candidatos da Terceira Via possam abrir mão de suas candidaturas para, por exemplo, apoiar a senhora que tem o menor índice de rejeição de todos? Bom, primeiro que não decolou porque nós não começamos nem a pré-campanha. É importante lembrar que esse é um momento atípico. Eu faço política há muito tempo. Já participei de cinco campanhas diretamente e mais cinco indiretamente. Já participei de mais ou menos de dez a doze campanhas desde antes de eu começar a minha vida pública, que a cada dois anos a gente tem campanha no país. Eu nunca vi uma discussão, uma preocupação tão grande com uma eleição tão antecipada quanto essa. E tem razão de ser. É a angústia da população brasileira que pelo menos quase metade não quer votar nem no ex-presidente nem no atual presidente que está desesperado por uma alternativa. Então, isso é um bom sinal, não é um mau sinal. Segundo, que a pré-campanha vai acontecer lá para final de março, início de abril. E sim, o Centro Democrático está buscando alternativas. Agora é a hora de todo mundo jogar, se apresentar ao Brasil para saber qual nome realmente vai despontar e vai unir. lá na frente vai haver um afunilamento. Sim, eu acredito que todos estão dispostos a abrir mão, embora não digam isso. Quem quer apoio tem que estar disposto a apoiar. Quem quer ser o nome tem que estar disposto também a ceder se esse nome não for viável, compatível diante de pesquisas qualitativas e quantitativas que faremos. E eu fico muito feliz de saber que recentemente mesmo o atual governador de São Paulo chegou a dizer isso. Então vejam, quantos pré-candidatos nós tínhamos em novembro da terceira via, que vocês chamam de terceira via. Quantos pré-candidatos nós temos hoje? Já está havendo o afunilamento natural. A prévia do PSDB já tirou um do processo. A fusão, a Federação do Cidadania com o PSDB faz que dos dois pré-candidatos apenas um fique. O presidente do Congresso Nacional não sei mais se fala em pré-candidatura. então vai haver o afunilamento natural. Não pode haver vaidades, não pode haver arrogância. Todos têm noção, todos sabem fazer conta e todos sabem da importância fundamental dessa eleição para o Brasil. O que está em jogo não é o futuro de um partido, não é o futuro da vida política de um candidato ou de candidata. O que está em jogo no Brasil são interesses muito maiores. Primeiro deles, a estabilidade da democracia. porque no segundo turno com o ex-presidente ou atual presidente ela terminaria em 31 de dezembro de 2026 porque continuaria a polarização nas redes sociais, nas ruas, essa polarização odiosa que faz com que o Brasil perca tempo falando de crises artificiais quando a verdadeira crise já entrou dentro dos lares de 27 milhões de brasileiros que nem lares têm, que são os miseráveis e que é inadmissível num país tão rico. Eu tenho insistido nisso. Um Brasil que alimenta 800 milhões no mundo não ter condições de alimentar além dos que já alimentam 27 milhões de pessoas que passam fome todos os dias. Então, diante desses problemas maiores, são problemas estruturais, mas de fácil solução quando você tem um governo equilibrado que saiba onde quer chegar, um bom planejamento, um bom controle do orçamento, sabendo das reformas que precisam ser feitas, quando nós temos esses grandes problemas para resolver, tudo fica menor. Não é o nome que interessa, não é o partido qual nós pertencemos, mas uma ampla coalizão a favor das pessoas, da vida, da qualidade de vida, da cidadania de cada brasileiro, de cada brasileiro. Senadora, a senhora fixa um prazo para esse grupo, a terceira via, definir uma candidatura só? Ou a senhora acredita que possa, inclusive, haver várias candidaturas desse grupo, como a senhora, João Dória, enfim, eventualmente Eduardo Leite? A senhora acha que é possível ter mais de um candidato também? Não, eu acredito que o Centro Democrático sabe fazer conta, vai com base em pesquisas verificar que nós temos que afunilar em torno de um nome só, nós teremos o ex-cândido, o ex-presidente, o atual presidente e o governador Ciro disputando as eleições e uma candidatura de centro. E não estipula o prazo porque automaticamente esses nomes vão, os próprios partidos vão percebendo a importância de União. Nós estamos falando disso, não vamos esquecer que agora, no mês de março, nós estamos avançando no diálogo com o PSDB e com a União Brasil. MDB, União Brasil e PSDB caminharem juntos. Se não em forma de federação, que é um pouco mais difícil, principalmente o MDB com o PSDB tem problemas regionais para federar, mas não tem problemas regionais para caminhar juntos. Da mesma forma, a União Brasil que antes falava numa candidatura própria, hoje já não fala tanto numa candidatura própria. Então, você veja, deem tempo ao tempo para a política que a política tenha capacidade de acomodar. Nós temos dois momentos. Esse é o momento de, vou fazer aqui só uma analogia muito simples, mas para que as pessoas possam entender. esse é o momento de acomodar as laranjas no cesto. E logo, logo estaremos acomodando esse cesto no caminhão. Então, são etapas. Agora é a hora dessas acomodações, diálogo interno entre os partidos. Agora é a hora dos presidentes de partidos sentarem à mesa como estão sentando. E a partir daí, com essa acomodação, já vai haver um afunilamento natural. e depois, óbvio, vão sobrar provavelmente três pré-candidatos lá para final de abril, início de maio, e os três pré-candidatos vão começar a ter diálogos mais constantes. Mas nós já estamos conversando. Eu mesmo já tive o privilégio de conversar com praticamente todos eles e acredito que a recíproca seja verdadeira entre eles. Senadora, no curso dessas conversas, também está se conversando muito sobre a possibilidade de formação das federações, da chamada federação. Hoje há conversas que envolvem o MDB com o PSDB com o União Brasil, embora o MDB tenha a sua candidatura, o PSDB tenha a candidatura do governador João Dória, mas essas conversas também estão acontecendo, essas conversas em torno de formar uma aliança de formar uma federação. Qual a sua avaliação é a possibilidade disso de fato acontecer? A senhora acha que a formação dessa federação entre MDB, PSDB e União Brasil, ou pelo menos entre dois desses três partidos, é uma coisa possível de vir a acontecer? A federação é mais fácil com o União Brasil, mais difícil com o PSDB por problema de palanques regionais. haveria aí um problema de quem seriam os candidatos a governadores em alguns estados do PSDB, seria do PSDB ou do MDB. Então, mais fácil federar com a União Brasil do que o PSDB. Mas acho que igualmente fácil de os três caminhar juntos, não necessariamente em forma de uma federação. E já saí, por exemplo, até o final de março com uma declaração oficial dos três partidos de que vão caminhar juntos até o final desse primeiro turno, não interessa quem seria ou quem será o pré-candidato desse trio. De qualquer forma, esse trio se unindo oficialmente já traz em si toda uma outra... Já sobe de patamar no processo do ser democrático. Pelo tempo de rádio, tempo de televisão, pelo fundo, e pela força que esses partidos juntos têm. Então, eu estou muito otimista em relação a uma possível composição dos três partidos. não necessariamente com federação, isso requer todo um estudo e uma análise regional. Eu vou interromper um pouquinho o bate-papo que está muito bom aqui, está muito interessante, mas eu queria fazer um convite para você que está aí nos assistindo, se você tem pressa para saber o que acontece de mais importante em Brasília, ou você precisa de umas análises mais sofisticadas para entender os principais fatos relacionados com o Congresso Nacional e a política, você tem que conhecer o Congresso em Foco Insider. O Tiago vai colocar aí o QR Code na tela, você aponta a câmera do seu celular e veja aí o que o Insider pode oferecer para você e faça uma degustação gratuita por 30 dias. E a gente volta aí com o nosso bate-papo e uma perguntinha do Edson Sardinha. Senadora, no prêmio Congresso em Foco, como nós mostramos agora há pouco, a senhora defendeu a união de todas as forças políticas para derrotar o atual governo apontando para um risco de ruptura democrática. Em um eventual segundo turno, entre os dois favoritos hoje, Lula e Bolsonaro, com quem a senhora ficaria? Bom, Sardinha, primeiro que eu não posso imaginar um país que não chegue com uma alternativa de futuro para o Brasil. E os dois personagens que você mencionou não representam, a meu ver, o futuro. Um representa o passado, que, a meu ver, o povo brasileiro não quer ver de novo, por tudo que representou de populismo e patrimonialismo, e muito menos permanecer num governo atual insensível que promove verdadeiros retrocessos civilizatórios, especialmente nos nossos direitos tão duramente e arduamente conquistados. O direito de termos uma democracia forte, uma imprensa livre, um congresso nacional independente que defenda os interesses e direitos numa democracia da maioria, mas sempre olhando e respeitando o direito das minorias. Então, diante desse cenário, eu acho inconcebível o Brasil, com tantos líderes, com tantos partidos buscando uma alternativa, não termos uma candidatura de centro no segundo turno. E quem quer que vá dos pré-candidatos para o segundo turno do centro democrático tem todas as condições de ganhar a eleição. Agora, hipoteticamente, se acontecer de termos o ex-presidente ou o atual presidente, essa é uma decisão partidária, essa é uma decisão que vai depender de muito diálogo, de muita conversa entre os partidos para haver uma resposta mais imediata. Como nós ainda estamos em pré-candidatura, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Além de ter esperança e fé, eu estou descartando essa possibilidade nesse momento. Senadora, a senhora comentou sobre, quando falou das federações, sobre as dificuldades regionais ali que podem atrapalhar uma aliança, um entendimento. Agora, a gente sabe que tem dificuldades regionais, independentemente de se formar aliança com outros partidos dentro do próprio MDB, dentro do próprio partido. Por exemplo, em Alagoas, o senador Renan Calheiros e o seu filho, que é governador de Alagoas, senador Renan Filho, já apareceu em fotos com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e tende a apoiá-lo. Como é que a senhora acha que vai conseguir fazer essa aglutinação interna dentro do próprio MDB em torno da sua candidatura? Nem eu vou fazer e nenhum pré-candidato do centro vai conseguir fazer com o seu próprio partido. Vejam como é que aconteceu com o PSDB, depois das prévias. Ou agora, o Cidadania, não querendo metade, não queria fazer federação com o PSDB. Isso é democracia. A democracia não é ter um partido em que há unidade, com raiva de algumas exceções. Então, consequentemente, e aquilo que eu falei no início, toda vez que falam da fragilidade da candidatura dentro do meu partido, só lembram do senador Renan. Aliás, eu, pelo menos, nesse aspecto, ele é honesto, ele é transparente e diz, olha, eu tenho uma história com o PT, é um direito que ele tem, e ele vai ser derrotado dentro do partido e vai ter que atender, entender que o partido caminhou para o outro lado. Ele é um democrata, eu conheço, sei que é, e ele vai compreender para onde o MDB vai. E, obviamente, com base nisso, vai ter que acatar a decisão da maioria do partido. O que nós precisamos é ter maioria dentro do partido. Isso nós já temos, essa maioria. Não é isso que me preocupa. O que nos preocupa agora é termos uma candidatura viável do centro. E, repito, eu me sinto preparada, eu tenho coragem de enfrentar as dificuldades, tenho experiência com tudo o que passei, e sei das dificuldades que o Brasil terá que enfrentar daqui para frente. por isso que eu me sinto preparada de ser esse nome do centro. Eu estou mais preocupada de ser o nome do centro do que propriamente com o meu partido. O meu partido já deu, já palavrou. O meu partido, a executiva, já se reuniu. O meu partido já está buscando outros parceiros. Final de março, se o União Brasil e o PSDB coligam, nós três coligamos, no seguinte sentido, vamos ter um nome. Não tem, já está decidido. É praticamente uma prévia da convenção. Então, não é isso que está me preocupando neste momento, é do jogo. O MDB não tem a palavra dele de democrático só no papel. Eu nunca tive outro partido por isso. Porque também, o dia que eu quiser ter divergência no meu partido, já tive várias, vocês não se esqueçam que eu enfrentei Renan na candidatura à presidência do Senado. Não, no caso, até o Sardinha fez uma observação, na realidade, eu nunca fui pré-candidata duas vezes, eu fui uma vez só. Eu perdi dentro da bancada e depois eu fiz um movimento só dentro do plenário. e perdi e reconheci que perdi dentro da bancada. E fizemos um movimento por outras razões. Então, é isso. Chumbo trocado também não dói. Eu tenho que entender o posicionamento do senador Renan. Mas é um posicionamento quase isolado. Agora é a hora de colocar o time na rua. Nós não sabemos nem quem será o nome do centro democrático para a gente estar podendo, gastando energia em cima de questões que, repito, não são o que nos preocupam nesse momento. Há questões seríssimas acontecendo neste momento no Brasil e no mundo. Problemas seríssimos que precisam de soluções imediatas. Eu tenho dito, Rodolfo, se você me permitir, as pessoas têm me falado muito de 2023, só que eu sou senadora da República agora, tenho uma responsabilidade com o meu Estado, com o meu país. Estou muito preocupada com esse momento. Tenho dito o seguinte, para a gente chegar em 2023, a gente tem que sobreviver a 2022. E a gente tem que sobreviver a 2022, não é por causa da guerra na Ucrânia, não. A gente tem que sobreviver a 2022, porque agora nós estamos, além de diante de um desgoverno, de um governo que cruzou os braços no momento que a população mais precisava e com isso causou aumento do dólar, queda da inflação, queda da bolsa, aumento da inflação por conta do aumento do dólar, porque tudo é dolarizado no Brasil, é um governo agora que quer fazer populismo, quer fazer graça para o orçamento público, que é jogar uma bomba atômica para o próximo presidente da república para poder ganhar as eleições. Nós já vimos esse filme. Então, para sobreviver a 2000, para chegar a 2023, nós teremos que sobreviver a 2022. Temos pautas sérias, imediatas, que resolvam efetivamente o problema das pessoas que estão passando fome, o preço dos combustíveis, para gerar, fazer fomento e subsídios dentro do que já existe do orçamento para poder continuar gerando emprego, mas sempre com a responsabilidade fiscal e não admitir retrocesso. Há muita coisa para se fazer dentro do Congresso Nacional. Qual coisa a senhora considera prioritária no momento, senadora? Primeiro, Sardinha, avançar na reforma tributária. As pessoas falam assim, a reforma tributária sai esse ano totalmente? Não. Mas a reforma tributária que a saída para os problemas do Brasil na área econômica e que atinge, inclusive, a macroeconomia brasileira e que vai permitir injetar dinheiro privado e unificar e simplificar impostos, fazendo especialmente com que a pessoa jurídica, as indústrias, o setor de serviços, ao ter uma tributação mais simplificada, transparente, acabe pagando menos, tendo menos custo para entender a legislação tributária e, consequentemente, jogar esse custo, abrindo mais portas e gerando mais empregos. Então, embora a reforma tributária não saia na íntegra, o fato dela ser discutida e aprovada agora, num primeiro momento, no Senado Federal e indo para a Câmara dos Deputados, para que o próximo presidente da República possa entregar a reforma que queira já para a Câmara dos Deputados, adequando e depois trazendo só para que o Senado possa ratificar, ela é fundamental. Então, a reforma tributária tem sim que ser discutida e avançada dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos que dar uma solução transitória, temporária, mas necessária para a questão dos combustíveis no Brasil. Lembrando que ela tem que ser transitória, ela tem que ser equilibrada, mas ela tem que impactar lá na bomba. O combustível tem que cair no mínimo R$ 1,00, R$ 1,20 por litro, especialmente do diesel, porque ele é feito cascata, ele aumenta o preço de tudo, ele aumenta a inflação de tudo. Então, esses dois pontos no Senado precisam ser enfrentados, como precisamos enfrentar pautas que hoje representam retrocessos. Hoje, no Brasil, está, se descobriu o caminho das pedras num ponto muito importante, que é a questão da questão do desmatamento ilegal da Amazônia. A maioria absoluta do desmatamento na Amazônia, 95% a 98% do desmatamento é ilegal. O que eles querem no Congresso Nacional com a pele da grelhagem? Regularizar, a regularização fundiária, dizer, vamos regularizar quem invadiu as terras, vamos dar essas terras de forma legal, porque aí, legalizado, pode desmatar, você pode desmatar 20% da mata, da sua propriedade. Então, veja o perigo que nós temos, o mundo querendo sobreviver com uma questão climática, o mundo sabendo que se nós desmatarmos mais 5% da Amazônia, nós entramos numa catástrofe climática sem precedentes, onde em alguns lugares chove muito, e a minha solidariedade à população de Petrópolis, da Bahia, nós temos mais de 300 vítimas fatais fruto dessas chuvas sem precedentes na região, seca em outras regiões agricultáveis, como é o meu estado, o estado do sul, causando um impacto na balança comercial, um impacto num prejuízo da safra de mais de 60 bilhões de reais só do ano passado para esse ano. Então, nós temos que conter a pauta de retrocesso e avançar em pautas que possam minimamente dar conforto para que o próximo presidente da República possa resolver nos seis primeiros meses os problemas mais graves, que é essa taxa recorde de desemprego, essa inflação de dois dígitos que corrói o salário da população brasileira e os investimentos naquilo que é o mais importante de tudo para uma geração, investimento em educação de qualidade com ciência e tecnologia. Senadora, nós temos aqui a participação de alguns seguidores do Congresso em Foco que nos mandaram aqui perguntas pelas redes sociais e eu vou repassar a senhora. O Leonan Martins, ele pergunta o seguinte via o Twitter, qual o planejamento econômico da senhora para conter a inflação seja a curta ou médio prazo? A primeira coisa que nós precisamos fazer e eu dou um exemplo do que aconteceu no final do ano é garantir para todos, não só para os brasileiros mas para os investidores, essa segurança institucional, essa segurança jurídica. Essa instabilidade que fez no final do ano fruto das falas e infelizes atravessadas e ameaças do presidente da república as instituições e as relações jurídicas leia-se por exemplo a PEC do calote dos precatórios imagina que iriam eu consegui diminuir para 10 anos mas queriam estender o calote por 20 anos no Brasil para fazer farra com o orçamento e nós tivemos que votar isso porque ali estava o auxílio Brasil. Então a primeira coisa é dar estabilidade quando você dá estabilidade para o país automaticamente automaticamente a bolsa sobe os juros caem a taxa de juros que impacta tão diretamente paralelo a isso nós temos duas grandes reformas de um lado cortar gastos uma verdadeira reforma administrativa não essa que está aí que transforma o servidor público em vilão servidor público não é vilão não está aí a razão dos problemas e sim nos privilégios de cortar gordura os gastos excessivos com supérfluos do outro lado uma reforma tributária que gere crescimento para o país quem gera riqueza para o país quem garante dinheiro nos cofres públicos para fazer as obras e serviço com qualidade como saúde segurança pública educação e etc é a iniciativa privada e ela não vai conseguir tirar o Brasil da crise se ela não investir ela não investe se ela tiver essa carga tributária tão regressiva como é hoje no Brasil então segurança um bom planejamento nacional recriando o ministério do planejamento e orçamento orçamento organizado onde eu saiba por quatro anos como eu vou gastar primeiro onde eu quero chegar e como eu vou gastar tudo é uma questão de escolhas e prioridades quais são as prioridades numa gestão as prioridades são as pessoas de um lado um programa de assistência social que nós temos que proteger mesmo essas pessoas que estão passando fome de outro lado criando através das reformas estruturantes administrativa e tributária um ambiente de negócio saudável e equilibrado para que a iniciativa privada em parceria com o poder público parcerias concessões e mesmo a iniciativa privada possam alavancar o desenvolvimento do Brasil através da geração de emprego gerando emprego todo mundo consome consumindo vem mais recursos para os cofres públicos vindo mais recursos para os cofres públicos você tem mais recursos para jogar lá no norte no nordeste investimento em obra pública você divide esse bolo tributário com os estados e municípios que vão cuidar da segurança pública os municípios que vão cuidar da creche do ensino fundamental os estados do ensino médio ambos vão garantir saúde pública de qualidade tanto na atenção básica do posto de saúde até na especialidade nas cirurgias eletivas que já tem uma fila uma legião de pessoas aguardando porque no período da pandemia essas cirurgias tiveram que ser suspensas em função obviamente da contaminação do vírus da covid-19 nós temos aqui o Pedro Kelson ele pergunta o seguinte diante do cenário de terra arrasada da institucionalidade democrática brasileira por onde a senhora começaria a reconstrução quais seriam as prioridades para o fortalecimento da democracia brasileira juramento de honrar a constituição se nós cumprimos o que está na constituição que fala em harmonia dos poderes independência dos poderes lembrar que o poder executivo pode muito mas não pode tudo ele tem limites não só na constituição mas o limite dele também está no poder dos outros poderes respeitar os poderes judiciais poderes legislativos trabalhar de forma harmônica ter na convergência no diálogo para que se busque soluções coletivas e paralelo a isso obviamente tendo sempre uma boa equipe de ministros responsáveis técnicos preparados que conheçam gestão para poder através de uma boa execução do orçamento servir as pessoas com qualidade sem discurso eu tenho aqui o Afonso Martins que pergunta como é que a senhora avalia a participação de tantos militares no atual governo o problema não está na militarização da política mas da politização das polícias e isso é muito perigoso eu não vejo nenhum problema você ter militares em certos pontos chaves porque também são instituições sérias com credibilidade e tem muito a contribuir seja na área da segurança pública de soberania nacional na defesa nacional no cuidado do meio ambiente que são os maiores as pessoas você pega as forças armadas são aqueles que estão mais preparados para cuidar da Amazônia Legal aliás já o fazem através de programas e sistemas de vigilância muito bem elaborados o problema não está na militarização da política está primeiro em colocar militares em postos políticos é diferente você não pode colocar militares para fazer política você tem que colocar militares competentes para estar em postos chaves técnicos que possam prestar serviços e o segundo problema está aí sim na politização das polícias nós temos que saber separar isso é não transformar a polícia e as forças armadas brasileiras numa instituição parcial que tenha ideologia e que tenha lado as forças armadas brasileiras como instituições que tem armas elas tem que ter imparcialidade para defender a soberania nacional leia-se o território brasileiro o espaço aéreo o mar territorial as nossas florestas e estar à disposição em parceria e segurança pública em casos excepcionais no combate por exemplo em casos de segurança nacional o combate por exemplo ao crime organizado em momentos muito específicos da mesma forma nos momentos de calamidade fruto de muitas enchentes ou catástrofes naturais então nós não podemos abrir mão das forças armadas no auxílio da gestão mas nós temos que tomar muito cuidado com a politização das forças armadas brasileiras senadora a gente vai aqui então para a pergunta do Eduardo Fernandes que é o seguinte a senhora pode citar três melhorias palpáveis na qualidade de vida que a população poderá sentir após seu eventual mandato e concretamente em que a metade mais pobre estará melhor em 2026 caso a senhora seja eleita e como conseguirá tais melhorias de vida eu teria que escrever um livro ou ficar um tempo essa pergunta é muito boa muito boa mas eu vou procurar sintetizar o máximo possível quem quer que o centro democrático ganhe a eleição já garante paz e estabilidade no Brasil estou insistindo nisso porque eu estou no Senado Federal e eu sei o quanto a instabilidade as crises artificiais que o presidente da república criou esse tempo todo criando fantasmas inimigos onde não existia causou mal ao país primeiro que com isso ele deixou de governar deixou de fazer o que deveria fazer segundo que provocou retrocesso então garantir segurança institucional segurança jurídica é a prioridade absoluta só a partir daí você entra numa estabilidade econômica e atinge diretamente a política macroeconômica então investir fortemente nessa estabilidade faz com que os juros caem o dólar caia a bolsa cresça e com isso você impacte menos a inflação dentro desse processo de um outro lado de um outro lado é muito importante lembrar de novo dos programas sociais enquanto a gente protege as minorias chamar a iniciativa privada e parcerias público-privadas para que Estado e iniciativa privada tirem o Brasil da crise com investimentos controlar o orçamento que eu ainda não disse o controle do orçamento ele passa o controle do orçamento ele passa por trazer o orçamento de volta para o colo do executivo para que o executivo saiba com base naqueles 4 trilhões do orçamento ou de verdade vai para a dívida mas 1.9 trilhão ele é para as despesas discricionárias ou carimbadas ele possa adequar de acordo com as necessidades da população se eu pudesse dar um único exemplo completo uma coisa que para mim é muito cara e eu que já fui uma prefeita que fiz fui a prefeita que mais fez escolas e creche mais levou indústrias para a minha cidade gerou emprego que mais construiu clínicas públicas de saúde que mais fez asfalto drenagem no meu município mas nada para mim era mais emocionante nada para mim era mais vital do que garantir a mulher a chave da casa própria então assim se é um programa que nós queremos com números com valores deixar claro que é possível sem aumento do gasto tributário fazer reconstruir casas populares nós estamos falando de um déficit de 5 milhões de casas populares no Brasil 5 milhões que tem a capacidade de colocar mais de 20 milhões de pessoas com teto numa casa própria por tudo o que representa não só por não pagar por ter um teto um abrigo não ter que pagar aluguel e esse dinheiro do aluguel ser utilizado para comer mas também pela segurança da mulher junto aos seus filhos de não ter que ser espancada todo dia e saber que não consegue romper esse ciclo da violência porque não tem para onde ir e nem levar seus filhos por tudo o que representa esse sonho da casa própria não é à toa que o maior sonho da população carente é a casa própria não é o mero simbolismo é tudo o que isso representa é a autoestima é a cidadania falar isso é meu eu vou cuidar eu vou proteger meus filhos ali se eu tiver um companheiro uma companheira que me espanque que bata ou que ele vai para fora porque eu não vou eu preciso romper esse ciclo de violência porque meus filhos não podem crescer nesse ambiente para não repercutirem ou replicarem essa mesma violência enfim há muito o que fazer é possível fazer bem gerir o orçamento é algo fundamental senadora a senhora se considera uma liberal na economia e progressista nos costumes então aí nesse ponto eu lhe coloco duas questões polêmicas que vez por outra aparecem com relação a uma coisa e outra primeiro o que seria privatizável num governo Simone Tebet e segundo qual é a sua posição com relação ao aborto bom de trás para frente eu as pessoas falam o Estado é laico e o Estado é laico mesmo mas ninguém se dissocia daquilo que é nós somos fruto do meio daquilo que fomos formados eu sou cristã eu sou católica eu entendo a questão do aborto como algo necessário em casos previstos na Constituição violência sexual estupro ou risco para mãe e anencefalos mas tenho restrição a avançar com aborto sem um amplo debate com a sociedade e sem melhorar a qualidade de ensino para que nós possamos ter as jovens realmente conscientes daquilo que estão fazendo então esse é um debate que vai levar muito tempo que precisa ser feito com a sociedade não é um presidente da república que vai ditar isso envolve o poder legislativo isso envolve a sociedade nós não podemos esquecer que a maioria da sociedade brasileira ela é ou católica ou ela é evangélica portanto ela é conservadora e é essa a cara da população brasileira então sem ouvir as pessoas em relação a isso não é o presidente da república que vai dizer se é a favor ou contra o aborto então dito isso com muita tranquilidade você me fez uma outra pergunta que é a questão da privatização que é privatizável tudo aquilo que é deficitário que o estado corrói come o dinheiro do contribuinte de estatais que não dão resultado desde que elas não sejam obviamente estatais relacionadas a segurança nacional ou de relevante interesse coletivo que é o que diz a constituição federal então num primeiro momento nós temos hoje uma média de 46 estatais mais 150 subsidiárias será que o Brasil precisa de 200 entre estatais e subsidiárias quais são vamos fazer pelo menos dois lotes quais são as deficitárias e que não não tem impacto não são necessárias na formação do relevante interesse coletivo já são por natureza da iniciativa privada e vamos a leilão e aquelas que embora deficitárias uma balança numa questão contábil financeira no balanço financeiro é aquelas que embora deficitárias ainda assim são de relevante interesse segurança nacional e relevante interesse coletivo não podem ser privatizadas eu dou um exemplo para não ficar só na teoria tem uma empresa que vai ser sempre deficitária mas é fundamental para a economia brasileira para a iniciativa privada se jogar na iniciativa privada não há saída eles não dão de quem trata foi? pois não não então indo a exemplo senadora só para deixar isso bem claro Petrobras Eletrobras que estamos discutindo agora enfim o Senado aprovou Petrobras Eletrobras Banco do Brasil Caixa Econômica essas empresas estariam no rol disso que a senhora está dizendo ou não? Não no primeiro momento não eu vou dizer entre outras razões por outras razões não precisa nem ir muito longe primeiro que a Petrobras hoje está valendo muito pouco você vai fazer um leilão da Petrobras para vender o patrimônio nacional que valora no momento em que as pessoas estão discutindo energia limpa e energia verde enquanto não tiver uma saída para isso o mercado de carbono a Petrobras vai continuar valendo hoje para mercado muito menos do que ela poderia para efeito de comercialização bancos públicos incluiria até a mais eu iria no PNDES que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Social o que nós temos que fazer com esses bancos públicos é fazer eles funcionarem tirar a ideologia e tirar as situações graves que acontecem aponta a Caixa Econômica agora recentemente estava ouvindo falar que servidores tem que fazer flexão tem que fazer todo um rito ali numa situação vexatória em relação a eles nós temos que colocar esses bancos públicos para funcionar quem tem quem garante o fomento da economia no setor do agronegócio é o Banco do Brasil que é do meu estado por exemplo os fundos constitucionais são geridos pelos bancos públicos então é uma discussão complicada você vai privatizar como então mas eu repito não é uma questão de estado máximo ou estado mínimo é estado necessário antes de chegarmos a essas discussões nós temos uma série de estatais que geram despesas que podem ser privatizadas mas aí vem o pulo do gato esse é o pulo do gato e é por isso que eu falo que eu sou uma liberal moderada no passado nós precisávamos privatizar para pagar conta porque nós tínhamos uma relação dívida PIB extraordinária nós tínhamos um problema de endividamento no Brasil que comprometia toda a macroeconomia brasileira e o desenvolvimento e consequentemente a geração de emprego hoje não hoje nós podemos nos dar ao luxo e dizer o seguinte nós só vamos privatizar e vamos privatizar para que o retorno financeiro disso para que o recurso que se garanta com isso vá para políticas públicas vá para educação vá para ciência vá para tecnologia vá para obras que melhorem a qualidade de vida das pessoas e aí nós estamos falando de algo novo e aí nós paramos essa discussão essa dicotomia de esquerda direita privatizar ou não privatizar é aquilo que for fazer fazer para um bem maior que é o interesse da sociedade brasileira nós não temos que privatizar hoje para pagar dívida para pagar conta está fechado o seu microfone Rodolfo o correio senadora que também está em discussão também eu já declarei apoio aos servidores dos correios essa privatização que está aí ela é toda torta ela não atende aos interesses de ninguém nós temos que lembrar o que significam os correios hoje no Brasil então assim de uma forma bem clara eu não avanço não acredito em nenhuma pauta nesse nível desse governo porque quando nós fomos discutir a Eletrobras eu falei que era a favor da privatização da Eletrobras e sou a favor esqueci de dizer você me perguntou sobre a Eletrobras mas eu não consegui votar a favor dela porque quando veio o projeto para o Senado veio da Câmara e foi culpa da própria Câmara cheia de jabutis causando um impacto financeiro no orçamento federal violento não falando em energia limpa pelo contrário e falando agora que nós vamos ter que pagar para a iniciativa privada para meia dúzia de usineiros sem gás lá no Nordeste porque nós temos que levar o gás lá para eles construírem termoelétrica no Nordeste brasileiro então veja a situação que nós encontramos é muito difícil dar uma resposta na teoria Rodolfo na realidade é no caso a casa é no dia a dia é no caso concreto é o que efetivamente precisamos fazer o que efetivamente é do Estado aquilo que é habitar super habitar aquilo que dá dinheiro e que esteja relacionado à segurança nacional e a relevante interesse coletivo e jogar para a iniciativa privada aquilo que ela pode fazer melhor então é uma balança é um equilíbrio é uma cangorra que precisa ser analisado caso a caso e só quando obviamente a partir de 2023 nós tivermos o orçamento na mão o controle da realidade e vermos como é que vamos sobreviver e chegar depois de mais um ano de desgoverno de dificuldade em janeiro de 2023 Senadora deixa eu pegar um gancho uma carona a senhora falou agora há pouco dos produtores rurais lembrando que da força do agronegócio Mato Grosso do Sul por um lado os produtores rurais estão alinhados com o governo em geral estão satisfeitos mas por outro lado o meio ambiente é uma das áreas mais críticas na atual gestão crescimento de desmatamento de queimadas enfim pressão internacional como conciliar o agronegócio com a sustentabilidade a defesa do meio ambiente e como enfrentar a senhora por exemplo tem esse desafio no seu estado na sua base eleitoral também como enfrentar isso? bom primeiro não dá para entender como o agro ainda continua parte dele dando apoio a um presidente da república que denigre a imagem do próprio agronegócio porque o problema da questão ambiental no Brasil e do agro do Brasil é um problema de comunicação com o mundo o presidente que infelizmente diminuiu a imagem do agronegócio brasileiro e de como o agronegócio brasileiro age em relação ao meio ambiente o agronegócio brasileiro ele cuida do meio ambiente porque destruir o meio ambiente é destruir a si próprio se ele destrua o manancial da água se ele destrói as florestas diminui a chuva ele não produz ele não tem lucro então o que faltou para o presidente da república foi fazer uma divisão muito clara entre o agronegócio e a Amazônia Legal lá nós temos grilheiros lá nós temos invasores de terra lá nós temos mineradores ilegais lá nós temos quem destrói a Amazônia passa como é que fala passa o trator e gera um impacto ambiental decisivo 98% do agronegócio brasileiro é sério e cuida do meio ambiente é fiscalizado existe uma legislação rigorosa então este é um ponto muito importante nós vamos ter que reconstruir essa imagem lá fora porque também tudo que a Europa quer principalmente alguns países da Europa que competem com os nossos produtos é mostrar e falar que o agronegócio brasileiro é vilão do meio ambiente isso não é verdade quem é vilão do meio ambiente não é o agro quem é vilão do meio ambiente pode dar-se o nome do que quiser menos de agricultor ou de pecuarista até porque a agroindústria que é quem compra os produtos primários do Brasil ou mesmo para fins de exportação ou para elaborar esse produto como por exemplo os frigoríficos brasileiros eles precisam estar com o selo verde eles precisam vender lá para fora e eles não vendem hoje lá para fora se na cadeia não provar o selo verde de ponta a ponta então não existe isso essa é uma imagem mal elaborada e mal vendida do Brasil lá fora fruto dessa questão ideológica colocada pelo presidente da república mas está diminuindo a sardinha eu tenho visto muito agronegócio brasileiro hoje já entendendo o quão mal o presidente da república faz ao país e ao setor produtivo do Brasil e o quanto ele destrói a cadeia produtiva do Brasil lá fora porque a agroindústria da porteira para fora está tendo dificuldade de exportar produtos de fazer negócios com o mercado internacional fruto dessa situação e nós e consequentemente o agronegócio que eu faço parte é o principal atingido que é a pessoa física especialmente Senadora hoje boa parte do apoio que o presidente Bolsonaro tem no congresso é obtido em troca da forma como ele empoderou ali o congresso especialmente o centrão na determinação da questão orçamentária com as chamadas emendas de relator as emendas RP9 isso daí que se convencionou chamar de orçamento secreto eu queria uma avaliação sua a respeito disso e se a senhora acha que esse é um caminho sem volta quer dizer o congresso é possível um próximo presidente conseguir fazer com que o congresso abra mão desse poder que acabou conquistando aí com relação ao orçamento na realidade o executivo entregou o orçamento de bandeja para o congresso nacional pelo VAR pela omissão porque não deu conta de planejar de ter metas e foco e dizer para nós para onde iriam as destinações desse recurso eu preciso de tantos por cento para a ciência para a tecnologia para a habitação para a educação para a saúde para o que for então na hora que ele não agia não agiu se omitiu mostrou que tinha o ministério da fazenda que não sabia para onde queria chegar não apresentou as reformas necessárias no primeiro momento que aconteceu de fragilidade de denúncia de suspeitas em relação não necessariamente a figura do presidente mas ao entorno ministério e até familiares do presidente da república ele teve que entregar dedos não só os anéis para não perder o cargo para não sofrer um processo de impeachment e agora qual é a forma de resolver isso com o governo eleito pelo povo de forma soberana com a legitimidade com a força que tem um presidente da república no primeiro ano fazendo defesa de casa então quando ele vem com apoio popular e apresenta a reforma necessária que a tributária aprova essa reforma e começa a ter resultados na economia nos próximos seis meses ele volta a controlar o orçamento público brasileiro senadora vou aproveitar o gancho então do Rodolfo e eu gostaria de perguntar em caso a senhora sendo eleita como é que a senhora negociaria com o Centrão sem ficar refém dele? com força com força popular com diálogo mostrando num planejamento estratégico onde nós queremos chegar na parte social e na parte econômica apresentando a saída para os problemas e aprovando a reforma a economia dando resultado nos primeiros seis meses o governo sendo forte no presidencialismo como nós temos da Constituição Federal da Constituição Federal onde você tem a caneta na mão você controla as políticas públicas você chama os partidos que pensam como você na área econômica e na pauta de costumes para governar junto você resolve essa questão com você não precisa ter unanimidade você só precisa ter maioria é a maioria se somando ao executivo naquilo que são pautas coincidentes que é o que normalmente a maioria das democracias do mundo fazem e isso só é possível só vai ser possível porque também nós vamos ter uma diminuição do número de partidos e de líderes nas próximas eleições por conta daquela lei que aprovamos aqui seis anos oito anos atrás nem me lembro mais que é a cláusula de barreira que vai fazer e está fazendo com que muitos estados façam federação como é o caso do que aconteceu agora desculpa aqui deu que a bateria está acabando que é o caso que aconteceu agora com o afunilamento do número de partidos dentro do Congresso Nacional se você fizesse essa pergunta a oito anos atrás a seis anos atrás eu falaria assim olha acho que não sou nem pré-candidata à presidência da República como é que você governaria ou governa na crise com 40 partidos mas agora nós já temos vinte e poucos diminuiu pela metade eu acredito que esse número cairá ainda mais na próxima não saberia dizer hoje de cabeça mas acho que o TSE faz já uma conta que nós teríamos algo em torno não sei de 14 partidos talvez um pouco menos que isso com cadeiras dentro do Congresso Nacional sem isso realmente é impossível governar Senadora a senhora foi um dos destaques como a gente disse na CPI da Covid e tem travado uma discussão com o Procurador-Geral da República Augusto Aras na semana passada inclusive a senhora falou que ele tinha uma postura covarde em não levar as investigações adiante eu queria saber da senhora a senhora ainda acredita na possibilidade de responsabilização do presidente dos ministros da saúde do governo Bolsonaro enfim o que ainda é possível esperar de desfecho desse caso eu tenho eu tenho total convicção que eles serão responsabilizados e processados a partir de 1º de janeiro de 2023 quando pederem um foro privilegiado ou ainda que se elejam algum outro cargo que dentro dos ministérios forem para algum outro cargo quando o procurador Aras sair do poder nós temos um prazo de prescrição longo para certos tipos de crime e obviamente com a mudança do procurador-geral ou com a perda do foro privilegiado dessas autoridades eles vão para a justiça comum e lá haverá a denúncia para que seja tem o seu devido processo legal ninguém está falando que de cara eles já são culpados mas eles têm que ser minimamente investigados porque as denúncias são gravíssimas a senhora considera que a recondução do Augusto Aras pelo Senado foi um dos principais erros da casa esse ano e há alguma possibilidade de impeachment dele? Não vejo possibilidade de impeachment sim foi um grande erro você me permite Sardinha a oportunidade porque eu não sei de onde saiu mais uma fake news eu estou acumulando fake news na minha vida porque inventam um monte de coisa mas assim eu não votei no Augusto Aras na sua recondução e aliás nem o recebi no meu gabinete fiz fui indelicada nesse sentido porque houve uma certa insistência da assessoria mas a gente estava correndo também em período de pandemia eu sequer o recebi mas eu não votei em Augusto Aras na recondução porque eu já estava insatisfeita com a forma parcial com que ele estava conduzindo o maior órgão de fiscalização e controle do Brasil o maior órgão de fiscalização e do controle do Brasil é o Ministério Público ele é nomeado indicado pelo presidente ele é sabatinado pelo Senado mas ele não deve satisfação nenhuma nenhuma dessas casas nenhum desses poderes ao contrário ele está ali para fiscalizar com responsabilidade então eu não acredito não não acredito no impeachment e sim acho que foi um grande erro a recondução Bom gente passou rápido né prosa boa vai muito rápido eu queria agradecer agora chegada a hora das considerações finais eu vou dar dois minutinhos para cada um dos participantes vou começar com você então Edson e a gente encerra com a senadora eu queria na verdade fazer mais uma perguntinha para a senadora usar o meu tempo aqui de consideração final senadora a gente pode dizer então que a senhora vai levar a candidatura até o final sem dúvida nenhuma esse é o nosso propósito nós vamos até o final com o centro democrático e o centro democrático vai escolher um nome eu quero ser ele para isso que eu começo a percorrer o Brasil como única pré-candidata apresentando propostas olhando no olho das pessoas acolhendo e falando que o nosso governo vai ser um governo acima de tudo afetivo eu tenho convicção que tenho condições de ser esse nome a ser escolhido pelo centro democrático e a senhora admite é uma possibilidade de ser vice ou mesmo de disputar a reeleição ao senado caso não seja a escolhida desse grupo eu não tenho plano B em nível nacional e não seria nem serei jamais uma pedra no sapato dessa união se não for para ser pré-candidata a presidência da república eu vou estar lá segurando a bandeira de qualquer nome com o boto no peito santinho de porta em porta eu não preciso ser vice eu abro mão para que outros possam compor numa ampla se eu não tenho condições eleitorais de ser candidata eu não vou ajudar sendo vice aí nesse aspecto eu vou repensar o processo de uma candidatura ao senado federal mas só tem um plano A em nível nacional que é ser pré-candidata a presidência da república Rodolfo vai usar para pergunta também última pergunta a saideira o segundo turno é entre Simone Tebet e quem hoje as pesquisas mostram que é contra o ex-presidente da república mas repito que tenho convicção por tudo que estou vendo e se o centro chegar no segundo turno e tem todas as condições de chegar no segundo turno seja qual for o nome a ser indicado ganha do ex-presidente ou do atual presidente da república pela rejeição de ambos e eu já emendo aqui para as minhas considerações finais também vou fazer uma pergunta senadora como cidadã e com os números que nós vemos agora o ex-presidente Lula com 42% nas intenções de voto e nenhum e nenhum outro candidato da terceira via tem possibilidade hoje nas pesquisas de chegar no segundo turno a cidadã Simone Tebet num provável segundo turno entre Bolsonaro e Lula qual seria o voto da cidadã Simone Tebet Vanessa está tão longe da eleição não dá para cravar nada mas eu já posso adiantar eu não sei o que eu faria mas eu já posso adiantar para vocês o meu voto presidente da república Bolsonaro não tem fora isso sobram três opções quais seriam essas três opções eu não saberia dizer isso é fruto de uma análise posterior de um cenário que eu não acredito que vai acontecer senadora eu vou dar então agora dois minutos para as suas considerações finais só agradeço participação especial aqui da cadelinha só um minutinho ai que bom eu não sei se eu tenho 5% de bateria mas enfim torcer para dar tempo de agradecer especialmente o Congresso em Foco que faz a boa que faz o bom jornalismo que cobre a notícia com a liberdade que a imprensa tem e essa é uma coisa que precisamos assegurar que está sempre dentro do Congresso Nacional enaltecendo o papel da política vocês têm a capacidade é o único grande prêmio do Brasil que nós temos que ao invés de ficar criminalizando a política vocês enaltecem os bons políticos enquanto nós ficarmos nessa teoria de que só existe a má política no Brasil nós vamos continuar tendo maus presidentes da república é preciso enaltecer os bons políticos para que a juventude se apaixone novamente por essa arte que é a política a política é capaz de realizar sonhos para a vida das pessoas não há como fugir disso quem realiza o sonho da casa própria da vaga na creche de uma cirurgia eletiva do emprego que garante a inflação baixa que garante os juros módicos pequenos é a boa política e a boa política depende de uma imprensa que cubra como vocês cobrem no Congresso Nacional tudo aquilo que estamos fazendo para realmente ser críticos quando precisam ser críticos mas para poder também entregar o troféu de bons políticos para aqueles que fazem o dever de casa então fica aqui a minha homenagem a vocês o meu reconhecimento em nome do Silvio do Rodolfo da Vanessa do Sardinha não chamo nunca o Edson pelo nome mas enfim pela grandeza do trabalho que vocês representam para a vida das pessoas vocês fazem a política também através do bom jornalismo muito obrigada uma boa noite a todos bom então nós chegamos ao fim muito obrigada a você que ficou aqui conosco acompanhando essa entrevista muito obrigada senadora Simone Tebet pela incrível participação ao Edson Sardinha ao Rodolfo e a você que acompanha o Congresso em Foco e essa foi mais uma edição do Congresso em Foco Talk e na próxima quinta-feira dia 3 de março nós vamos receber o pré-candidato à presidência da república pelo partido novo Felipe Dávila tenha uma boa noite e até a próxima e até a próxima